O pula e deixa o caldeirão fervir oi 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 É... Fala Vascaíno Fala Vascaína Mais uma vitória em São Januário E olha, agora sim Alívio, refrigério aí pra alma do torcedor Cruz Maltino Porque meu amigo, agora a gente abriu aí Uma quantidade de pontos significativa Pro quinto colocado, parceiro Tabela ajudando o Vasco E vamos subir aí pra Série A Menos mal porque eu não vou precisar comprar Aquela passagem lá pra Sibéria Mas falando sobre o jogo, rapaziada Olha que mudança de postura Do Vasco da Gama aí Pra as últimas partidas, hein Gostei de ver O Vasco vence e convence Diante do seu torcedor Parece que esse horário aí das 11 horas Fez bem Vamos continuar jogando nesse horário E olha Pra esse pessoal que fala aí Que o Vasco da Gama está acabado Destroçado Falido Que não tem mais jeito Olha Uma resposta A altura Da base do Vasco da Gama E dizer uma coisa aí pros senhores, hein Que base forte Quem tá carregando esse time do Vasco da Gama Nas costas aí na Série B É a nossa base E as pessoas falam que o clube está destruído E olha O Vasco sem querer Arrumou um treinador aí Fantástico Emílio Faro Fica Fica até novembro Porque olha Tu é bom treinador, hein Parceiro Tu tem futuro Hoje tu colocou um esquema aí Totalmente ousado Apostou aí no Marlon Gomes Tá de parabéns Bancou o vovô Nenê No time Quando muitos aí pediam A saída do Nenê Então o treinador Olha também Sensacional Mas falando do jogo em si, né Foi um encanto hoje Ter visto a atuação Desse André Santos Corre pra poder renovar o contrato desse rapaz Esse rapaz é jogador aí De Real Magri De Bayern de Munique É um cara aí Que vai estar na seleção brasileira Principal Não vai demorar muito E o moleque marcou duas vezes O quinto gol dele Como profissional Cara Sensacional E o show da base Não parou por aí Esse Marlon Gomes Olha Jogador ali Atuando Muito bem Pelo lado direito Ali do Vasco Da Gama O Vasco com um lado Muito forte ali Fazendo uma dobradinha Ali com o Nenê Os gols do Vasco Surgindo por ali E é o seguinte Que golaço De placa Olha Dinamite Sentiu orgulho O Leymar Longomes Sentiu orgulho Porque tu meteu Um golaço Né E o Vasco Poderia ter feito Mais gols Né Quase que o Figueiredo Fez mais um Aí Bola bateu na trave O próprio Nenê Teve chance De fazer gol No primeiro tempo E é o seguinte Parceiro Importante Que o Vasco Venceu A gente Vai Pro Alagoas Pra enfrentar O CSA Muito bem Na fita Agora Tira Aquela Pressão Parece Que o Vasco Encontrou Um time Um esquema Tático Pra poder Jogar Daqui pra frente Preocupa Só um pouquinho Porque o Marlon Saiu aí Machucado Parece que estourou O músculo Aí da coxa Vamos torcer Pra que não tenha Acontecido Nada Agora É o seguinte Também Cara Faz Muita Diferença Quando o Yuri Lara Tá jogando Porque esse Yuri Lara Quando ele sai Do time O Vasco Sente E sente Muito Defensivamente Esse cara Porra Ele Tá em Tudo Que é lugar Do campo Impressionante A quantidade De desarme Desse rapaz Aí Ele faz A zaga Do Vasco Da Gama Crescer Muito Porque ele Dá uma Proteção Ali Sobrenatural Cara Arrebenta Ali Defensivamente Cara E pra quem Quer o Nenê Fora Fora Do time Porra Que assistência Hoje Do Nenê Não foi Aquela Partida Sensacional Do vovô Mas é o seguinte Cara Porra Chegar na linha De fundo Com a perna Ruim Com a perna Direita Levantar A cabeça E dar Aquele Pass Sensacional A gente Precisa Aí agora Né É ver Essa situação Aí no ataque Arrumar Um atacante Porra Que esteja De acordo Com as tradições Do Vasco Porque o que mata Aí é o tal Do Raniel O Raniel Tá muito Abaixo E quem diria O Alex Teixeira Sendo Coadjuvante Nesse time Do Vasco Da Gama É meu amigo O Alex Teixeira Coadjuvante Ainda Fora De forma Essa é a Grande verdade Mas valeu Muito 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 Aí Pela nossa Básica A base Arrebentou E quem tá feliz Com isso Sabe quem é É a 777 Partners Porque os Americanos Olha Fizeram Negócio Da China E porra Estão com uma Mina de Dinheiro Nas mãos Porque olha Só esses Dois moleques Aí Né O Marlon Gomes E também Esse rapaz Aí O André Santos Sem falar Do Figueiredo Já paga Metade Do valor Dessa Safer Aí Tranquilamente Então os americanos Estão muito Felizes Né E aquilo Parabéns A base Do Vasco Da Gama Que é a base Mais forte Do Brasil Subimos E eu Eu não Vou ter Que ir Para Sibéria Um beijo Do Gordo Mais tarde Tem live E vídeo novo Aqui no nosso Canal Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Deu Vascão 3 a 1 Na cabeça Valeu Tchau Tchau Tchau